A camisa da seleção brasileira não foi feita a consumação total. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar e te falar e te explicar todos os detalhes dessa camiseta que eu percebi nesse grande lançamento que a Nike fez. Bom, ontem, domingo, dia 7 de agosto, a Nike fez o pré-lançamento. Ou seja, ele começou a anunciar e divulgar essa nova camiseta da seleção brasileira de uniforme de linha, o segundo uniforme de linha, que é o uniforme número 2, e também a camisa torcedor. Foi tanto masculino como feminino. Então foi um grande lançamento que eles fizeram e começou tudo ontem. Eles anunciaram no Esporte Espetacular, depois anunciaram nos jogos das 4 horas no Campeonato Brasileiro, anunciaram nas mídias sociais. Só que quando você entrava no site para poder comprar a camiseta, tinha um cronômetro gigante lá, e eu vou mostrar aqui para vocês o cronômetro, anunciando que a camisa, a pré-venda da camiseta, seria liberada hoje, na segunda-feira de manhã, às 10 horas. E aí você teria que fazer um cadastro para poder entrar nessa fila de espera para você poder adquirir essa camiseta até o dia 15, porque aí você ia ser um dos primeiros e tal. E eu também já vou te falar qual é a pancada que a Nike está cobrando nessa camiseta. Ficou meio salgadinho ainda na Nike, mas a camisa ficou legal e ficou bonita. Porém, 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 eu, pelas fotos, comecei a investigar como essa camisa foi feita, qual foi a costura, qual foi o tecido, qual foram os aviamentos, o escudo é o bordado PET 3D. Ficou bonita a camiseta e eu vou dar um overview. Ninguém tem essa camisa, somente uma pessoa tem essa camisa e eu vou te mostrar quem é essa pessoa que tem essa camisa da seleção brasileira. Fechou? Então, assim, a gente vai vir aqui para o meu computador, que eu vou te mostrar, ali você está vendo até uma pontinha já da camiseta, e eu vou te falar qual foi a análise que eu fiz e uma coisa que eu descobri, cara, que é mó barata, né? Quando a Nike faz esses lançamentos, o que acontece? Todo mundo vai piratear. Daqui a pouco você começa a ver um montão de camiseta. Só que a Nike fez uma jogada de mestre, cara, que eu tenho quase certeza, 99% de certeza absoluta que vai prejudicar os pirateiros por aí, que é em cima do tecido, tá? Lembra qual foi a chamada desse vídeo? Camisa da seleção brasileira não foi feita com sublimação total. E é isso que a gente vai ver agora. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Tem uma coisinha aqui bem bacana que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Olha só que legal. Essas foram as fotos que eu andei procurando na internet. Olha só. Aqui foi a foto que eu achei lá no site do globoesporte.com. Vou deixar um link aqui, né? Para dar todos os créditos para a rapaziada lá do GE, né? E essa foto da camisa do Brasil eu tirei de lá, tá bom? E aí eu comecei... Pô, os caras falaram que foi... Inclusive é a marca da garra, né? A garra que o Brasil tem. Essa foi a inspiração que o design dessa camisa teve para fazer essa criação, né? Inclusive, na hora do lançamento, na apresentação, os caras levaram o Richardson lá no Pantanal. Filmaram algumas onças lá. Enfim, foi bem bacana. Então, o que foi que eu percebi aqui, ó? Eu fiquei de olho aqui nessa costura. Tá vendo? Nessa costura aqui. Eu falei, nossa, que bacana. Porém, não sei se você sabe, existem dois modelos de camiseta. Tem vários, né? Mas os mais tradicionais que a gente usa na Varsa, né? Para fabricar a camiseta. É uma camiseta tradicional assim, com manga assim, ó. Gosta, tá vendo aqui? Inclusive, essa aqui é a gola SP que a gente tem, né? E a manga raglan. Tudo indicava, né? Que essa camiseta aqui, ela seria uma manga raglan, né? Só que as mangas raglan não tem essa costura aqui, ó. Olha só que bacana. Não tem essa costura aqui, né? E aí, eu comecei a ver esses detalhes aqui, que são... No início, eu pensei que era a pegada do tigre. Pensei que era as pegadas. Inclusive, eu até tirei um print aqui, ó. Da pegada do tigre. E aí, eu fui analisando com mais calma. E não é a pegada do tigre. É as... As pintas, né? Que a gente fala, né? Os desenhos aqui, ó. Que a onça tem ao redor do corpo dela, né? E aí, o que os caras fizeram? Fizeram uma montagenzinha aqui, né? A pegada da onça. E colocaram a... Essas pintas, esses desenhos que elas têm aqui no corpo, colocaram na pata. Ficou bem bacana também. E aí, a princípio, eu pensei que era isso. Mas não, não era, né? E aí, eu comecei a olhar com mais calma. E vi, né? Aqui é bordado. O símbolo da Nike é bordado. O escudo da CBF é bordado. A palavra Brasil é bordado, né? As estrelas também são bordadas, né? Esse tecido aqui, ó. É uma... Me parece que é uma ribana, tá? Mas eu tenho uma leve desconfiança, que é um tipo de um elástico que a gente usa pra fazer punho, tá? Aí, eles pegaram o punho, esse elástico que vai aqui no punho, e colocaram aqui na gola também. E ficou show de bola, tá? Mas também poderia ter sido uma ribana, que ia ficar bem legal também, tá? E aqui, ó. Eu acho que eles usaram viés, né? Em poliéster. Não foi uma elanquinha qualquer, não, tá? Bom, chegando aqui no tecido, uma vez que eu descobri que essa camiseta aqui, ela não é uma camisa raglan, não é um corte raglan, porque nenhum corte raglan tem essa costura aqui, ó. E aqui eu já percebi que é uma manga tradicional que tá emendada aqui. E aí, cara, eu falei, caramba, meu! O que que esses caras fizeram? E aí eu comecei, cara, comecei a estudar. E aqui, uma paradinha bem legal que eles fizeram aqui, ó, foi ter colocado um botão, né? Aqui, na gola, né? E colocaram no fundo a bandeira do Brasil, cara. Ficou show de bola. Aí parece que o botão é o círculo azul que a gente tem na bandeira. Cara, sensacional essa ideia. Ficou muito legal, né? Eu só acho que, na minha opinião, esses azuis aqui não combinou muito, né? Lógico, né? O designer pegou o azul da CBF e distribuiu ele dentro da camiseta. E aí, deu um charmezinho, mas eu ficaria só com o verde, verde e amarelo. Mas tudo bem, né? Vamos respeitar o cara que criou a camiseta, porque a camiseta ficou muito bonita, tá? E aí, por que que a camisa não é sublimada? Primeiro que você repara aqui, ó, por dentro da camiseta, ela não está branca, né? Quando você... Essa camiseta aqui, cara, ó. Vou ver se eu consigo te mostrar. Ela é toda branca, tá vendo? Essa camisa aqui é sublimada. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela é sublimada, tá vendo? Ela é toda branca por dentro. Então, essa é uma característica da camiseta sublimada. Ela é colorida por fora, né? Colorida por fora. Tá vendo aí, né? Ela é colorida por fora e por dentro ela é toda branca, porque você só faz a sublimação de um lado do tecido. Fechou? E aqui, quando eu vi esse amarelão aqui, ó. Eu falei, hum, essa camisa é na cor canarinho. Porque não é amarelo, é uma cor canarinho, né? E é uma cor muito difícil você conseguir tirar na sublimação. Você tem que fazer a composição de cor certinho, né? Exportar no arquivo certo, né? Imprimir com uma impressora legal, o perfil de tinta é bom, senão você não consegue chegar nessa cor. E aí, eu analisando, falei, caramba, cara, esse tecido não foi sublimado. Quando eu peguei... Essa percepção... Quando eu tive essa certeza que o tecido não era sublimado, aí, cara, que eu vi a estratégia da Nike, né? Vou mostrar o preço pra vocês já já, tá? O que que eles fizeram, né? Porque eles estão vendendo essa camiseta cara. Vou te mostrar o preço aqui, tá? E também, eles... Pra não deixar... Ou até mesmo pra dificultar a pirataria, eles criaram o tecido baseado, cara, nessas... Nessa pintura que a própria onça tem no corpo dela. Isso aqui, cara, é na trama do tecido. Olha que coisa muito, muito louca. Muito louca. Isso aqui é na trama do tecido. Esses detalhes que você tá vendo aqui, ó, que eu tô passando o mouse aqui, é na trama do tecido. Ou seja, não foi pintado, não foi subindo. Por exemplo, ó, essa camisa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esses rajados que tem aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é pintado. A gente pintou. Só que ali, não. Ou seja, e como a Nike tem a patente do dry fit, não sei se você sabe, mas quando alguém falar pra você, ah, eu vendo camiseta com tecnologia... Com dry fit. Dry fit é uma tecnologia patenteada da Nike. Se você for numa loja aí sem talo da vida, você vai descobrir que quando você pegar lá a camisa da Adidas e a camisa da Nike, você vai ver que só a Nike tem uma etiquetinha lá. Dry fit. Tecnologia dry fit. A Adidas não tem. Ou seja, então, quando as pessoas falam que usa dry fit no tecido, toma cuidado, tá? Voltando aqui pra camiseta. Então, depois que eu analisei isso, falei, caramba, então quer dizer que a Nike tá vendendo a camiseta pelo preço que ela tá vendendo, né? Vai dificultar a pirataria e também ela vai meio que monopolizar se alguém quiser uma camiseta da seleção brasileira original. Tá? Só que aí vem o problema. Aí vem o problema. Dona Nike. Na minha humilde opinião, né? O lançamento que vocês fazem ficou show de bola. Parabéns. Só que o design da camiseta eu não achei muito legal, não. Eu não achei muito legal, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A página. Ó. Então, foi essa página que eu entrei ontem e tava desse jeito aqui. O cronômetro aqui, ó. tava 17 horas, se eu não me engano, ou 15 horas, né? Alguns minutos e alguns segundos. E aí, pelas minhas contas, seriam hoje 9 horas da manhã. Quando eu entrei aqui 9 horas da manhã, eles tinham aumentado aqui 1 hora. Aí eles prorrogaram pras 10 horas da manhã. Não, beleza. Quando eu clico, quando eu 10 horas da manhã, esse cronômetro zerou, mas só que ficou travado. O site não mexia. O site não navegava. E aí, eu comecei a clicar aqui na parte do cadastro, esse ó, tá vendo aqui, ó. De 8 a 11 de agosto, apenas membros, eu falei 15 no começo do vídeo, né? De 8 a 11 de agosto, apenas membros Nike podem garantir a nova camiseta da seleção da cadastro graficamente e junte-se a nós. Ou seja, somente se você se cadastrar e virar um membro da Nike, você vai poder ter essa camiseta. Mas lembra que eu falei pra você que eu só conheci uma pessoa que já tinha essa camiseta? Vamos lá. Então, então, cara, ficou, travou o site. Beleza. Quando o site travou, quando o site voltou, eu consegui acessar a página, né, é, da Nike de novo. Porque aí, o servidor deles voltou a funcionar e aí já tinha, ó. Ó, ó lá, já tá mostrando aqui, ó. Eu tô olhando pra cá e você tá vendo a minha tela aqui, né? Ó, acesse antecipado. Só membros, só membros Nike garantem a nova camisa da seleção cadastre-se gratuitamente. Então, beleza, Nike. Tá certo. E aí, fez uma animaçãozinha bonitinha aqui, ó. Cochou de bola. Inclusive, lá no meu Instagram, Flávio BF9, lá nos stories, cara, eu tô fazendo uma análise completa, né, tá mó discussão legal lá nos stories sobre essa camiseta. Se der tempo, você corre lá pra dar uma olhada, tá bom? E aqui, ó, isso aqui subiu, carregou, beleza, né? Aí, cara, eu falei, meu, cadê essa camiseta? Aí, foi quando eu consegui clicar nesse link aqui, ó, em um link que tava aparecendo aqui. Cadê o link? Isso aqui é uma animaçãozinha que eles fizeram, ó. Legal pra caramba, ó. Tá certo. Legal. Eu coloquei uma animação dessa lá no meu perfil também, pra você dar uma olhadinha lá, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui, tá? E aí, eu consegui acessar a página da camiseta, né? Depois, de muito tempo, carregou. Acho que foi carregado umas 10h45, pra você ter uma ideia. Carregou, Richard, isso aqui, né? O pessoal aqui vestido, o Ronaldo aqui, ó, fenômeno. Deixa eu ver qual que é essa animação aqui, ó. E aqui eles estão fazendo uma apresentação, ó, pra lá. Tem o Alisson aqui, né? Veste a garra. A garra é o nome dessa camiseta. Show de bola. Muito top. E aqui eu consegui ver os modelos da camiseta, né? Então, tem o modelo azul, o modelo amarelo. Esse aqui é a versão torcedor, tá? O modelo azul, tá? Que eu não gostei muito, mas faz parte. É opinião nossa, né? Gosto é gosto. Não se discute. E aqui tem o modelo feminino, né? O modelo feminino dela. Bem bacana. Né? Azul, né? Eu, sinceramente, eu não conheço essas meninas aqui. Esses meninos, eles são jogadores profissionais, sub-20. Não sei, não conheço. E tá aqui, ó. E o preço da criança aqui, ó. 350 pau. Ou seja, se você quiser uma camiseta, né? Com esses detalhes aqui que eles estão mostrando na camisa, eu acho que azul não tem, tá? Pelo menos eles não estão mostrando aqui. Se você quiser uma camiseta original, com esse mesmo detalhe, no próprio tecido, na trama do tecido que a Nike tá vendendo, você vai ter que comprar uma camisa da Nike. Se alguém mostrar pra você, ó, tem uma camisa da Nike sendo vendida aqui mais barata. Cara, você pode ter certeza que não vai ser com esse tecido. Certeza. 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 Tá? Vai aparecer, mas não por agora. Os caras vão conseguir falsificar o tecido, mas não por agora. Vai ter um desvio de carga, aí sei lá, que os caras fazem. Mas vai aparecer, mas não por agora. Só que olha aqui, ó. 350 pau, cara. 350 pau. Olha só. 350 pau. Essa aqui é o modelo azul. Ah, ela tem umas tramas aqui também que são diferentes, tá? Isso aqui também é no próprio tecido. Só que tá vendo, ó, o caimento como fica. Não fica legal. Na minha humilde opinião, tá bom? Na minha opinião. Aqui tem o... Aqui já é um outro modelo de camiseta. Não, é o mesmo modelo. E as tramas, elas estão mais... Mais saltadas aos olhos, né? Dá pra ver melhor. E aí, cara, o que que eu fiz durante a madrugada? Eu fiquei pensando assim. Falei, porra, meu. Essa camiseta aqui, eu não gostei. Eu sou fabricante de camiseta, né? Eu sou fabricante de camiseta. Essa camisa aqui, na minha opinião, ela ficou bonita, design elegante e tal, novidade, Copa do Mundo, né? Móferenesia, todo mundo louco pra ter a camiseta. Só que essa camiseta aqui, eu não gostei. E aí, o que que eu fiz, cara? Eu passei a madrugada inteira desenhando um modelo de camiseta da Nike. Olha só. Não da Nike, né? Ficou bem diferente. Bem diferente. Por quê? É uma criação minha. Uma criação minha, né? Eu vim aqui, ó. Peguei a camisa, né? Eu comecei a olhar os recortes das camisetas e comecei a desenhar. Tanto é que eu vetorizei, eu vetorizei essa onça aqui, ó. Cara, eu fiz muito teste. Muito teste. Por quê? Eu tenho que mandar imprimir. Eu tenho que mandar costurar. Eu tinha que fazer tudo em um dia só. Então, não podia ter erro, tá? Então, eu me dediquei pra caramba pra acertar essa modelagem, acertar o recorte, né? O punho, o número 10 aqui na camisa, ó. Fiz uma paradinha bem legal. Coloquei aqui uma onça aqui atrás do número, né? BF9 aqui, BF9 aqui. E assim ficou o resultado. Procurei acertar a tonalidade da cor aqui no coreodral pra que essa camisa ficasse numa tonalidade mais, como que eu posso dizer, mais próxima à tonalidade da camisa da seleção brasileira. Isso aqui não é amarelo, não é dourado. É a cor canário, tá? Então, usei o verde. Eu fiz tudo aquilo que eu gostaria que a Nike tivesse feito na camiseta dela e ela não fez, tá? Então, eu fiz na minha camiseta. Então, eu fui lá, procurei os vetores aqui, ó, das pegadas. Fiz uma pesquisa no Google, encontrei, vetorizei. Vetorizei todo mundo. Vetorizei todo mundo. Tá até aqui, ó. Os arquivos. Cara, fiz um trabalho que era pra ter ficado muito bacana, né? Coloquei aqui, ó, na manga, coloquei aqui no punho, né? Coloquei aqui, ó, o detalhezinho do fechador aqui, a gente fala peitilho, porque é como se fosse uma bola polo, né? E coloquei o long aqui, cara, né? E usei um pedaço da nossa modelagem pra camiseta ficar mais slim, ficar mais adaptável, adaptada ao corpo, né? E aí, cara, olha o que chegou aqui também. Olha o que chegou aqui também. Fiz mó correria hoje, mandei imprimir, fiz a modelagem, mandei imprimir, e eu vou compartilhar com vocês agora, em primeira mão, né? O resultado dessa modelagem aqui, como que ficou a camiseta. Eu já fiz um vídeo aqui, seguinte, eu vou ver se eu consigo mostrar pra você. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, vou pegar a camiseta, vou mostrar pra você. Olha só que bacana. Aqui já tem a camiseta. Lembra que eu falei pra você que só tinha um cara que eu conhecia que tinha essa camiseta? Aqui, ó. E aí a gente já costurou, cara, isso daqui é uma inspiração no modelo da camiseta da Nike, tá? Não é uma cópia, porque não tem nem como eu pegar a cópia, né? Você viu lá que eu usei um pouco da experiência que eu tenho só de 10 anos nesse mercado, desenhei uma modelagem, mandei imprimir nas medidas que eu queria, mandei costurar conforme solicitado pra, que eu solicitei pra minha, conforme eu vi, né? Nas imagens aí que eu acabei de mostrar pra você. E aí, eu fiz uma camiseta padrão BF9 com inspiração na camiseta da Nike. Só que a minha eu usei long, fiz um posto lateral, inclusive, ó, fiz até um vídeo aqui, né? Eu vou compartilhar esse vídeo aqui com o meu computador pra eu poder mostrar esse, o resultado dessa, como é que fala? desse projetinho aqui pra vocês, tá? Cara, eu acho que ficou legal. Inclusive, se vocês quiserem marcar a Nike aí, ó, fala assim, ó, tem um cara aí que se inspirou na sua camiseta e eu acho que ficou legal, hein? Acho que ficou legal. Deixa eu compartilhar aqui pra vocês, ó. Cadê? Cadê? Aparece aí. Aparece aí, aparece aí, aparece aí, aparece aí, apareceu. Vou dar um duplo cliques aqui. Tem bastante coisa, bastante não, né? Tem algumas coisinhas que eu quero melhorar aqui nessa modelagem ainda, mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo aqui, ó. Olha que bacana que ficou a camisa. Aqui eu vou te mostrar no meu corpo, tá? Ó, aqui, ó, tô botando o botãozinho. Deixa eu carregar ali. E aí, é que tá gravando, vai ficar travando um pouquinho, tá? Ah, que pena que tá gravando um pouquinho, mas eu vou colocar lá no histórico do meu Instagram, você corre lá pra ver antes que some, tá? Ó, todo o desenho, olha como ficou legal lá o número nas costas. O recorte, caimento, né? A lateralzinha, eu fiz um corte na lateral. Enfim, BF9. Fechou? Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar aqui. Cara, longe de mim, falar que a minha camisa ficou melhor que a Nike. Só que assim, Nike, você podia ter caprichado um pouquinho mais, deixado ela longa, fazendo um formato slim, né? Porque aqui, ó, vocês viram a camisa no corpo, e essa aqui é o modelo que eu fiz, inspirado na apresentação da Nike. Corri lá, enquanto vocês estão vendo um montão de vídeo aí, os caras fazendo crítica, não, a camisa da Nike ficou legal, mas aí eu, com o conhecimento e as técnicas que eu tenho, né? Eu fui lá e criei a minha camiseta pra mim, né? E a gente vai colocar essa camiseta pra ser vendida na nossa loja. Ó que bacana. Tentei usar o mesmo recorte, ó, na modelagem que eu fiz, ó. Prespontei, tá, gente? Prespontei. Olha a diferença da minha camiseta daquela que eu mostrei pra vocês da Nike, tá vendo? A minha camiseta foi sublimada. E aí eu fiz aqueles efeitos, ó, na sublimação. Não vai ficar igual, cara, tecido da Nike, porque aquele tecido da Nike é exclusivo. Até porque não tem ninguém que tem ainda por enquanto, ó. E aí eu usei uma ribana, né? Coloquei um cobre-golozinho aqui também, né? Né? Consegui chegar na tonalidade dourado, talvez você não esteja percebendo muito bem aí, tá? Mas consegui chegar na tonalidade. Olha como ficou a manga, ó. O manga eu coloquei a cara da onça, que a Nike não tem, tá? Mas eu me inspirei. Tudo que eu fiz nessa camiseta aqui foi a inspiração da Nike, tá bom? Pode marcar a Nike aí e avisar o pessoal. Coloquei o número 10, escrevi BF9 Camisetas. É uma camisa 100% original da BF9 Camisetas, né? Criação nossa, criação minha e da equipe aqui. Olha que legal, né? E aqui, ó, eu coloquei a cara da onça lá atrás. Fechou? Coloca aqui nos seus comentários. Já aproveita aí, ó. Dá uma curtida nesse vídeo aí, isso ajuda a gente pra caramba, você sabe disso. Não tenho vergonha nenhuma de te pedir isso, tá? Depois se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa um comentário aqui o que você achou dessa camisa que a gente fez, tá bom? E essa camisa aqui, ó, eu vou colocar lá na loja, a gente não sabe por quanto vai vender ainda, tá? E aí, o que eu vou fazer? Pra ajudar a nossa comunidade, você que me segue aqui, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou disponibilizar essa modelagem, a modelagem dessa camiseta aqui, ó, que não é cópia de ninguém, não é pirataria de ninguém, a não ser que você piratear a minha camiseta, né? Mas eu vou disponibilizar essa modelagem aqui pra você num link aqui pra você comprar essa camiseta, tá bom? Cara, eu vou fazer preço de banana, sabe por quê? Porque ainda essa semana eu vou fazer a graduação dessa camiseta, essa camiseta aqui é a M. Eu vou fazer tamanho P, M, G, GG e este G em tamanho real no arquivo PDF em CorelDRAW, tá bom? Então, como a modelagem, enquanto você tá vendo esse vídeo aqui, hoje é dia 8 ainda, segunda-feira, mas mais tardar até quarta, quinta-feira no máximo eu já fiz a graduação dessa modelagem, tá? Mas enquanto eu não fiz ainda, eu vou vender essa modelagem aqui por um preço muito barato, tá? E aí eu vou colocar lá dentro pra vocês, eu vou falar qual que é o tecido, tá? Que eu tô usando aqui pra fazer essa camiseta, tá? Eu vou disponibilizar também esse arquivo, esse arquivo, tá? Com CorelDRAW na tonalidade da cor certinha, tá? Vou disponibilizar também o CorelDRAW dessa camiseta, dessa arte aqui que já tá modelada, tá? Vou mostrar, vou fazer uma aula pra vocês também, como que você faz a costura, como que foi feita essa costura aqui, onde que eu costurei, como que foi feito, como que não foi feito, tá? Qual que é o tecido, qual que é a largura e altura desse tecido, tá bom? Pra você pegar, cara, essa. E aqui é uma rolinha polo, qualquer costureira vai conseguir desenrolar essa aqui, aí eu casei o botão aqui, pedi pro cara casear o botão pra mim, tá vendo aqui, ó? Ela ainda ficou um pouquinho mais baixa do que eu gostaria, ó, o botão aqui, cadê o botão, tá vendo? era pra ficar um pouquinho mais pra cima aqui, ó, mas tudo bem, isso dá pra ajeitar, tá? Aí eu vou falar pra você quais são os aviamentos, quais são os recortes, qual que é o tamanho do punho, qual que é o tecido que você usa no punho, vou disponibilizar esse arquivo pra você em forma de bônus, tá? O preço, cara, é um preço irrisório, tá bom? Depois que eu graduar, por exemplo, você vai entrar lá, vai comprar essa modelagem, vai ficar aguardando o nosso contato, qualquer coisa me grita lá no Instagram, Flávio BF9, tá? Me grita, Flávio, já comprei a modelagem, já garanti, cara, o preço, você vai ver que o preço tá fora de série, tá? Depois eu vou, eu vou colocar o preço normal que eu costumo colocar nas minhas modelagens, tá bom? Então, você vai ver lá, putz, hoje é, hoje é dia, oito, nove, dez, onze, me dá até o dia doze, que aí eu vou disponibilizar essa modelagem pra você. A partir de amanhã, eu já vou colocar o preço normal, tá? Vou colocar o preço normal e vou tirar os bônus, tá? Mas quem comprar essa modelagem agora, por esse precinho, tá? Pode se preparar que eu vou dar uma modelagem top de linha pra você. E é isso, gente. Vou terminar aqui, mostrando o vídeo pra vocês, né? Deixa eu ver se o vídeo carregou, carrega com mais a velocidade agora. Acho que é porque eu tô gravando o vídeo. Ele não, ele fica travando, não sei por quê. É porque eu tô gravando o vídeo. Mas é isso, gente, tá? Queria agradecer aí, ó, não deixa de curtir nosso, esse vídeo, tá? Deixar seu comentário, tá? Eu vou deixar o link pra você comprar essa modelagem. Ó, veja bem, essa modelagem não tá pronta ainda. Eu vou fazer a graduação dela, beleza? Mas se você já comprar essa modelagem até a próxima quinta-feira, que é oito, vamos lá, nove, dez, onze, até o dia onze, tá? Essa modelagem vai estar disponível pra você, tá? Você vai comprar essa modelagem, você vai ser direcionado pra uma, pra nossa, pro nosso portal de alunos, tá? Lá vai ter a, pra você colocar seu e-mail e sua senha pra você ter acesso ao portal de alunos, tá? E lá dentro, você vai ver que você vai cair na área da modelagem da camisa do Brasil, tá? Provavelmente o arquivo não vai estar lá ainda, mas vai ficar até quinta-feira, dia onze, né? Vai estar lá, tá bom? E aí eu vou subir as aulas falando do tecido, tudo isso que eu acabei de falar pra você. Vou falar de novo pra não ficar repetido. Gente, tamo junto, a camisa do Brasil ficou muito louca, mas eu sou mais a camisa da BF9. Tá, e detalhe, tá, gente, ó, você vai poder fazer, vender uma camiseta dessa daqui, cara, cem pau, cinquenta reais, aí é com você, tá? Mas eu garanto pra você que o preço que eu vender essa modelagem aqui, velho, você vai recuperar aí com uma camiseta. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!